Gente, bom dia. Gente, começou a cair uma chuva ontem. Hoje os meninos têm foto. E é isso, bora lá. Ai, bom dia. Santo Deus. Pra me arrumar. Gente, roupa pra sair com as... Calça, jeans e blusa. É o que eu tenho pra falar pra vocês. Nossa, preciso lavar esses meus pincéis. Deus. Miserico, hoje chega a tá duro. Hoje é quarta-feira. Tô sem ideia do que fazer de noite. Mas até lá eu vou pensar. Hoje as fotos a mãe não vai poder participar. Porque senão... O Álvaro, ele sente meu cheiro, minha voz. Sei lá o que que é. Agora ele também tá fazendo isso com o pai. E aí, mesmo quando a gente pega ele no colo, ele não para de chorar. Porque ele sabe que a gente vai pegar um pouquinho. Nossa, que calor. E... Não vai ficar com ele o tempo inteiro no colo, né? Ele para de chorar e ele volta a chorar rápido. Fazendo manha. Mas é uma manha que ele abre a boca assim, ó. E fica assim, sem fazer barulho. Com o olho fechado assim. Garoto, três meses, já faz manha. Então, se ele ouvir minha voz, ele vai começar a chorar. Então, ou eu fico muda, calada. Ou eu saio um pouquinho pra... Conseguir fazer essas fotos. Acho que cada vez vai ficar pior. Da Ayla, eu achava... Ah, não. Ela já vai tá maiorzinha. Cada vez vai melhorando. Gente, cada vez vai piorando. Menina, olha. Hoje, diz a Neck. Vai tentar... Tirar um sorriso deles. Vamos ver. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Amanhã as fotos já estão prontas. E amanhã eu já posto pra vocês. E é isso. Quando estiver pronto, eu apareço por aqui. Agora eu vou descer. Tô mostrando pra vocês o nosso dia. Espero que seja um dia tranquilo. Um beijo, amo vocês. Boa quarta. E aí, meu povo. Todo mundo presente. Bom dia. Todo mundo presente. Larissa lá atrás. Acho que eu queria... Vambora. Partiu. Que Deus nos acompanhe. Amém. Amém.